MorenoPE.com é mais Moreno, é mais você. Nós estamos aqui no loteamento bairro João Paulo II. Estamos aqui com os vereadores que estão marcando presença aqui, vieram fiscalizar algumas coisas que estão acontecendo aqui no bairro, com o presidente do bairro, o senhor Geraldo. E nós vamos conversar aqui com o presidente da Câmara, Ademilson Barbosa. Ademilson, o que é que vocês vieram fazer aqui no bairro para que a população fique informada do que realmente os vereadores estão fazendo aqui no loteamento João Paulo II? Eu, desde esse momento, quero parabenizar a MorenoPE.com pela atuação que ela está tendo neste momento. Parabenizar até, e hoje é o dia da imprensa, né? Quero deixar registrado isso, a MorenoPE. E relatar também a secretaria competente por algumas coisas que nós encontramos aqui. A gente conversa com o presidente do bairro, o senhor Geraldo, que nos mostrou aqui. E eu queria até alertar, nesse momento, a secretaria competente, a secretaria de denias, na questão que nós vimos aqui, presenciamos, muito foco de dengue aqui, muitas lavas de dengue. E chamamos a atenção da secretaria competente para a situação que está acontecendo. O presidente do bairro, preocupado com o que está acontecendo, nos chamou aqui. Várias galerias entupidas e gerando muito foco de dengue. Então, chamamos a atenção das autoridades constituídas, para que realmente possa haver essa situação, que não é fácil. É difícil e estamos cobrando e vamos cobrar e continuar cobrando.